E sejam todos muito bem-vindos galera a mais um vídeo aqui do canal E este aqui de Farms Simulator 22 galera e terminando o nosso episódio 36 Aqui da nossa série moçada aqui do mapa Azurra e moçada Temos aí com mais um episódio muito top pra vocês Moçada hoje vamos estar aí fazendo a nossa aplicação da aerobicida aqui na nossa lavoura gurizada de cevada Pois é gurizada olha aí as ervas daninhas entraram com tudo aí na lavoura gurizada danificando bastante o nosso campo aí Mas vamos lá gurizada bora passar aí a aplicação da aerobicida aí rapidão moçada Bom episódio ontem pra quem não acompanhou moçada a gente finalizou a colheita aí do nosso milho né Finalizando a colheita e tá nós olha o rianzão barbeiro aí gurizada Finalizamos a colheita do milho aí na fazenda né Finalizando a colheita do milho a gente também pegou e fez ali a compra gurizada de um pouco de diesel Eu comprei uma aerobicida também pra fazenda né precisava ter e agora é hora de trabalhar aqui gurizada Hoje também vamos estar fazendo aí abertura da estrada como vocês já puderam ver no título do episódio gurizada Abertura ali da estrada onde tem esse procurral dos porquinhos moçada Exatamente Bom a gente ainda precisa gurizada Ir atrás de comprar os porcos beleza Então ainda tem que ver aonde que é o comércio dos animais aqui no mapa Beleza Mas isso é claro vou deixar pra tá vendo tudo isso no episódio de amanhã Essa questão de comprar aí os animais aqui da fazenda tranquilo Bom acabamos aqui já a aplicação da aerobicida Coisa rápida né É rapidão aqui pra fazer esse serviço gurizada Então aqui foi VapVup já O IDF gurizada Tirar aquela printzinha né Caso queira fazer a capa do episódio assim Mas provavelmente não né A gente também tem que abastecer a nossa colhedeira ainda galera A colhedeira tá assim Tá na rapa da chulapa né Eu não sei se a gente consegue guardar a colhedeira Aí tá uma bagunça aqui também A fazenda tem que dar uma organizada aqui o quanto antes Moçada porque tá feia a situação né Tá louco Tá muito horrível a situação aqui gurizada da nossa fazenda aí do pátio né Tá bem precária podemos dizer assim Bom bora tirar essa plantadeira aqui de trás moçada Tá pera Será que eu consigo passar com outro trator aqui já? Eu acho que sim Deixa eu tentar aqui Deixa eu também gurizada pegar Fazer a manutenção dele Fazer a manutenção não Só tirar aqui galera o piso E colocar aqui A pá carregadeira né Tá beleza A pá carregadeira de volta Fechou moçada Vamos engatar a pá carregadeira aqui ó Bem rapido Um senhor Tá beleza Deixa eu desengatar o FL Tá Ô ô ô Renzão Aí deu bom Não Deus do nggak…. Curizão olha só cagada né Bom deixa eu pegar o Ó o trenzinho ali atrás Vá, gurizada Tem que puxar mais pra frente O produtor Vá, liberdade Meter ele mais pra frente aqui, gurizada Eita, não Tá Vou dar uma olhada aqui Pegar aqui a nossa lâmina Pra nós abrir a estrada Ali da fazenda, gurizada Pra descer ali pros porquinhos, né Tá, beleza Bom, deixa eu desligar aqui Lembrando, gurizada Que o nosso milho tá em cima do nosso caminhãozão E da nossa mercedona Por causa que a gente não vai vender agora, né Vai vender só lá em janeiro, gurizada Beleza Bom, bora Ligares a lâmina aqui Deixa eu ver, gurizada Como é que ela funciona aqui Ah, beleza Aí, ó Bora sim, gurizada Bora lá, hein Porra, marcizão Bora lá, gurizada Bora abrir a estrada aqui no meio É que 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 é Opa, opa, opa Vamos pegar Fazer aqui também, gurizada Bom demais Opa, eu entro no chiqueiro já, gurizada Gurizada, é claro, se você já está curtindo aqui o nosso episódio de hoje, moçada Já vai deixando o likezão, já vai se inscrevendo no canal Caso você não seja inscrito aqui ainda, beleza? Bom, lembrando, moçada, temos que postar um vídeo aí todos os dias, né? Três episódios por dia aí, gurizada Então tá top demais aí, né? Postando bastante conteúdo pra vocês Lembrando que a gente também tá adiantando bastante conteúdo, gurizada A gente vai tirar uns diazitos de férias também, né? Dar uma descansada aí, gurizada Dar cabeça aí pra... No ano que vem a gente volta aí com novas ideias aí de vídeos pra vocês, né? Então, é bom a gente dar aquela descansada também Então a gente tá aí adiantando bastante conteúdo Pra deixar vocês inscritos com bastante vídeos Mesmo quando a gente... Né, gurizada? Bastante conteúdo aí pro ano que vem Beleza? Bom, bora lá, gurizada Bora, 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 bora Abri a estrada aqui de uma vez É demoradinho pra abrir a estrada, né? Com a lâmina Eu até tinha falado na prefeitura Ver se eles iam vim Com o trator lá Abrir a estrada pra mim, né? Os caras falam, não, tem o cupen E não sei o que Tá, beleza então, né? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Aqui a gente vai abrir, gurizada, um pedaço a mais Lembrando que a gente vai ter que fazer uma terra na minha Terra planagem aqui, né, gurizada Pra poder colocar umas outras coisas aqui Aqui, um pedaço a mais outras coisas aqui E ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Aí, que vigorizada Bom demais, aqui o primeiro pedaço da estrada É, talvez uma estrada Meia larga demais, né? Mas assim, tá bom Opa, pera Tá, bom demais Vai, gurizada É meio complicadinho Talvez tivesse aberto a estrada com um arado Com um pé de pato, talvez, né? Quis abrir com a lâmina do trator É que normalmente a gente abre com a lâmina do trator, né moçada? Normalmente a gente faz esse serviço com a lâmina E a terra saiu às alturas ali, né, gurizada? Boçada, não sei, parece que... Meio cansado, gurizada Cara, eu tô cansado, não é, tá moçada? Bastante calor aqui no Rio Grande do Sul, gurizada Eu tô gravando pra vocês Tá fervendo, moçada E tem que gravar, tem que trabalhar, né? Porque senão, se não trabalhar Fica complicado, né, gurizada? Então, perdão, tá? Tá fervendo, né? Quando a gente afundar menos, ele vai mais ligeirão, gurizada E aí 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 Shhh! 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 Aí gurizada, ó, só tirar aquela printosa, né? Pra gente fazer de capa qualquer coisa, né? Show demais gurizada! Bom, tá pronta a nossa estrada, vamos subir ali em cima, dar uma organizada no pátio da fazenda ali, porque... Ô baguncinha, tá gurizada, se dá doido! Tá uma baguncinha top, moçada, top demais! Top demais é esse calorão gurizada, né? Shhh! Tirar essa palhada daqui também, essa palhada aqui no meio do trem, ficar feio! Ô gurizada, isso aí! Aham! Tá! Deixa eu... Desengatar essa lâmina lá atrás de novo... Tá, beleza! Deixa eu meter lá atrás de novo essa plantadeira... Eu quero ver uma coisa aqui gurizada, quando que tá na época de plantio... do nosso soja... Demora, curiosidade? Demora um tempo ainda... Tem algumas ideias até lá, hein? Tá! Beleza! Tá... tá utilizada nela aí aqui tem mais um pouquinho já vamos aproveitar que temos aqui e já vamos abastecer a máquina também provavelmente vai precisar mais diesel mas se precisar mais eu desço lá na loja e pego mais um pallet igual esse de aerobicida tá gurizada mais de diesel daí tá apertei aqui no botão do lado e a gente compra mais uma de diesel daí caramba gurizada vai quantos mil litros no cranaleiro da coleteira aqui no cranaleiro não meu tanque caramba tu é doido o miguel a gente trouxe quatro galão de 70 litros e não é bom a gente vai ter que construir também gostar construir não colocar uma uma é um lava jato aí né na fazenda porque senão gurizada não tem como lavar os maquinários né tem que colocar isso aí também bom 13 mil litros de milho o que a gente lucrou aí na nossa lavoura é só lembrando a gente vai vender o mesmo as mais máscara no mês mais caro gurizada então é daqui dois meses praticamente né então tem que esperar um pouquinho para vender bom então vamos deixar aqui dentro beleza bom mas era isso por hoje gurizada eu acho em era a passagem de sida era a gente pegar e abrir estrada aqui os animais a gente vai demorar um pouquinho mais para estar comprando gurizada né vamos comprar daqui uns dias aí no decorrer dos episódios aqui da nossa série beleza bom é claro espero que vocês inscritos tenham curtido o nosso episódio de hoje se você curtiu é lógico não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal também e é isso gurizada um forte abraço a todos fiquem todos com deus é nóis valeu vamos lá vamos até vamos até vamos até Obrigado.